Bom, meu nome é William, vamos para mais um desafio do Webgoat. Nesse desafio nós vamos tratar de múltiplos níveis de login. Então, o nível número 1 é o primeiro desafio. A gente tem um sistema fictício com o usuário já passado para a gente, que é o usuário Jani, e a senha do usuário, que é a Tarzan. Bom, e aí a gente tem os níveis de autenticação, então, autenticação em camadas, né? E conforme a sigla TAN, que significa Transaction Authentication Number. Então, para começar esse desafio, a gente insere já o usuário e a senha, faz login no sistema e ele pede para a gente a informação do primeiro nível. Completamos o primeiro estágio, já temos as informações aí do usuário. Mas a gente precisa agora sair do sistema e tentar logar na segunda camada, no segundo nível de autenticação, utilizando as informações do primeiro TAN. Bom, então, a gente sai do sistema, entra de novo. Agora a gente utiliza o tamper para interceptar a conexão. Insere a informação do primeiro nível. O tamper já interceptou. E agora a gente muda aqui o estágio do 2 para o 1. Dá o OK. Concluímos a lição. EstáETA. E aí E aí E aqui